Opa! Ai, olha só pra isso. Parece que eu exagerei, não foi? Ah, mas tá bom, tá tudo bem. Antes eu do que você. Isso tá doendo pra caramba, mas com certeza é bem melhor do que o pai dessa garota faria comigo se eu te machucasse. Enfim, eu estive aguentando isso por muito tempo. E agora parece que meu tempo é mais curto do que nunca. Vamos dar um fim logo nisso, tá bom, carinha? Um, dois, três, vai! E se eu não esperava, então é aqui que vai acabar. Tive uma boa vida, eu só não soube aproveitar. Nem tente me fumar, hahaha, eu não vou mais te incomodar. E antes da chama se apagar, que tal nosso duelo encerrar? Vamos! Vamos! Bora lá! Vamos! 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 Lá se vai toda uma alegria da vida que eu não aproveitei Por muito tempo eu fui avisado e agora é sua vez Queria pedir que deixe um recado pra aqueles que assistem a nossa batalha Não se deixe levar pela felicidade que dura um simples nome ter e passar Boa mulher, na primeira vez só ia dar uma provadinha Então fui enganado, perguntei sua nicotina Sei que não mereço, mas ainda te agradeço, quis cantar comigo e sua canção me libertou Quero aproveitar esse momento pra lembrar Vamos todos lidar com a vida como algo passageiro Só se vive uma vez Vamos todos lidar com a vida como algo passageiro Até mais Até mais Até mais Tchau 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 Tchau